E vamos para votar coletivo. E vamos aos detalhes, né? Vejamos. VFTV.com.br Ponto oficial, mensalidade. Deixa os detalhes para lá. Ó, ó, mensalidade, ó. Continua com 20 reais, vou facilitar a vida de vocês. Vocês veem aí que é bola da série B. E, 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 juiz aí, tem uma... Parece que vai aumentar aí o pagamento do juiz e tal. Então vamos pagar em dia, né? Para facilitar o trabalho de presidente da comissão de técnico. E vamos pagar a mensalidade no primeiro sábado, né? Para facilitar a vida da gente e tal. Ou seja, o próximo. E, e, e... E o camarada que não pagar o mês, quando for no outro mês, não joga, né? Que é um chamado veiado. Um ponto importante que está no estatuto, mas ninguém nega o estatuto. Está no site, dá para racha a bola de fogo. Sabe que é o primeiro racha do mês, aí tem que pagar de novo? É, tem que pagar. Porque esse dinheiro, esse mês aqui, é para fazer o racha, né? Você sabe, você foi para a festa. Eu me lembro de você lá, né? Ou festa para render, em três dias. Eu não fui nem, então eu não preciso pagar, não. Aí vamos pagar o mês, sabe? Acaba que não pagar o mês, quando for no outro mês, ele está escolhido do racha. Outro ponto. Chegar até o final do primeiro tempo. Se começar o segundo tempo, o camarada chegar, não joga mais. Tá certo? Não, eu quero não sei o que, minha mãe morreu. Não quer que essa banha, né? Não tem isso. Não vai estar começando em três horas, porque tem muita gente. Aí quando der 12 cabas, o juiz chegou e já começa. Não precisa nem esperar goleiro, nem nada, não. Já começa. Então começou o segundo tempo. E o camarada chegou depois, não joga mais, tá certo? Combinado, né? Depois do deputado que não está sabendo. Outra coisa, eu aqui, faz dez anos que eu estou nesse racha aqui, e eu sei que não tem nenhum analfabeto aqui. O camarada não pega uma lista para assinar um número. Pega essa buceta dessa lista, chega. Vai que só, cara, isso vai que só, cara, isso vai que só, cara. Crianças podem assistir. Assina, assina. Mas chefe em cabo, hein? Eu cheguei em 2015 e não assinei. Botei em 7.1, eu cheguei em 7.1, pode. Então, assina a lista, né? Outra coisa, né? Os critérios aqui, para depois ninguém estar falando, né? O critério na lista de presença, né? É falta e nada de plenso. O caba que faltou o racha passado, vai para o final da lista. Falta e nada de plenso, é claro, onde chegar, né? E o caba que não pagou, ele também vai para o final da lista. Ele pode tentar R$19,90, o caba deu 20, está na frente dele. Outra coisa, minha filha, vamos cuidar dessas bolas. Foi R$100,00 uma bola. Isso não é meu, isso não é de ir, isso não é de jogo. Vamos cuidar da bola para aí, vamos juntos. Tem caba aqui que o cara só quer dar uma bomba aqui. Só quer jogar, vamos ser um pouquinho cru, né? Vamos ser um pouquinho cru, né? Vamos ser um pouquinho cru, né? Vamos cuidar das bolas, vamos cuidar das bolas. Vamos cuidar das bolas, a bola cair, vamos pegar, não deixa escurecer. O que é que acontece muito aqui? Acaba o jogo, acaba o jogo, aí todo mundo, bolsinha, perfuminha, relógio, carro, casa. E fica o bolsete do presidente aqui, vai colher nas bolas. Carro, barra, barra, barra. Jame os outros, é. Sai cês, supró, para mim, sai de balhagem. Então vamos cuidar da bola, vamos ter limpo. Bota a mão na consciência, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência, um caramba, botar a mão no bolso. Eu não tô ganhando dinheiro com esse negócio aqui, ninguém tá ganhando, então vamos mudar aqui, isso é uma honra. Não, não é uma honra. Não, ninguém tá ganhando, não. Jala que isso é uma honra. Bota a coisa. Vamos devolver as camisas, né, minha gente? Porque o resto vai ter acabado num choque com a camisa. Vamos devolver, enquanto terminar, enquanto terminar, não deixa aqui, não deixa ali, não. Bota no saco, rapaz. A gente vai entrar um saquinho, né. Esse é um conceito, diga. Rapaz, se... Tá bom, a gente vai acabar aqui a batalha. Tu não te fazia responsável, tu me levava pra lavar, tu me levava a mim, lava e volta. Não, não, você, você, é porque você... Você e você é uma unanimidade, né? Outra coisa, cartão, vamos pagar, né, minha gente? Não vai matar ninguém, né. Cadê a gente? Ô, tá no cartão, pô. Eu disse que ia pagar, eu disse que ia pagar. Eu disse que essa bucheta eu não ia pagar. Tem uma reclamação pra fazer. Dois reais, cartão amarela. Tem uma reclamação pra fazer. Dois, deixa essa bucheta. Vamos pagar os cartões de 2 reais o amarelo se caiu o vermelho, quem recebeu o cartão no outro jogo não pagar, também não joga. E por fim, o nosso racha aqui, vocês sabem, 6 na linha, 2 tempos, todo mundo joga, dá 12 cada dia, mas a gente tem cerca de 26 pessoas. Já por que? Porque muita gente falta, a gente sabe disso, a gente organiza mais de 6 anos, a gente sabe que quando é numa semana santa, num feriado, vê uns gatos pingados aqui, não vem quase ninguém, vem só os secos, vem Kezembeck, vem só os gatos secos. Aí a gente tem que botar 26k, mas o que que acontece? Se eu correr, que nunca aconteceu, acontece 3 campeões. Vivi os 26, os 2 últimos de cada tiro, só vai jogar um tempo. Então, quer jogar muito? Eu tô tão cheio de sítio. Obrigado por ter participado.